Espera aí, meu velho. Morri como? Morri um HS pulando, girando aqui. O Hunzo me acertou. Espera, porra. Espera aí, galera. Me ajuda. Tem um R.I.F.E.A.I. Já teve aquela sensação de... Vai, trouxa. Vem. Vem sozinho mesmo. O Verão tá jogando com raiva, velho. Caraca. Botaram o raiva agora também. Caraca. Botaram o raiva agora também. Tem que se ligar, tem que trabalhar em equipe, tem que regular, tem que saber ajudar. Fale-se pra se puder. Bora fechar, bora roxar. Tô de ult. Vão, vão, vão. Puxa pelo cara aqui. Espera aí, meu velho. Morri como? Morri um HS pulando, girando aqui. O Hunzo me acertou. Pera, porra. 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 Toma, cerveja! Toma, cerveja!